Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, eu tava com saudade, ó Valdir, eu não trabalhei, folguei esse final de semana Aí eu já perguntei assim, será que eu passei tanto tempo longe do Namira, meu amigo? Que eu tava com saudade de vir aqui, tá do seu lado aqui apresentando esse programa, trazendo informações sobre segurança pública Que aconteceu nesse final de semana, que foi movimentado no interior e também aqui na capital Olha só, quero convidar você que está aí na sua casa, você que tá acordando agora, dando aquela espreguiçada, meu amigo Escova o dente e vem pra sala, porque tem informação, Namira já está no ar, bom dia Valdir Bom dia Luiz, é isso aí, bom dia a todos de casa Eu quero primeiramente mandar um abraço pra Rosângela de Manacapuru, que está aniversariando Pra minha coroa lá em casa, que também está aniversariando, muita paz, muita felicidade, muita harmonia E também parabenizar o princesa de Manacapuru, por mais não, né, pela primeira vitória, mas que vai vir muitas vitórias aí pra frente Luiz, muita sangue, né Luiz? Desde sexta até aqui, muito sangue, infelizmente, muitos CPFs cancelados e tudo isso vocês vão acompanhar com a gente aqui, já que está começando Então é isso, acerte o seu relógio, pegue o cafezinho, faz aquela tapioquinha e vai pra sala E não mude o canal, porque o programa Namira já está no ar Meu amigo, o pessoal está no clima de fim de semana Mas olha só, eu quero dizer pra você, porque teve muita ocorrência em Manaus Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul Meu amigo, teve CPF cancelado E sabe o que eu quero mostrar pra você? A primeira ocorrência que aconteceu, iniciando aí, esse fim de semana O pessoal dizendo, peraí, sexta-feira, vamos curtir, vamos guardar, porque sábado vai ter diversão Não teve diversão, não Teve gente que não amanheceu vivo, meu amigo E sabe o que eu quero chamar? Quero chamar aquela ocorrência de um bando Praticamente uma quadrilha que estava montada aí E totalmente armada para matar o integrante de outra facção Só que aí, os camaradas agradeceram, porque não foi preciso gastar bala não Sabe por quê? Porque esse bando entrou em confronto com a polícia e acabou morrendo É, meu amigo, traz aqui no tela do Namira essa daí, hein, eu quero ver No parqueamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas As manchas de sangue ficaram na pista Evidências do confronto entre polícia e bandidos fortemente armados Ao ser dado a voz de abordagem, durante a intervenção Esses infratores resistiram à prisão Efetuaram disparos contra a nossa guarnição Que teve que revidar a injusta agressão E aí o resultado foi esse Este vídeo mostra a movimentação no local, minutos depois do tiroteio Os criminosos estavam dentro de uma Kombi, aqui no parqueamento do Detran, no loteamento Rio Piorini Quando os PMs se aproximaram para abordá-los, houve reação por parte deles Depois de um intenso tiroteio, os sete bandidos foram baleados O veículo usado pelos suspeitos era este Dentro, a polícia encontrou um arsenal de armas de fogo E munições de diversos calibres Segundo os militares, o grupo pertencia a uma facção criminosa que atua na zona sul da capital A quadrilha pretendia executar integrantes de facções rivais Os criminosos chegaram a ser socorridos Mas seis deles morreram logo ao dar entrada neste hospital Um sétimo ainda foi transferido em estado grave para outra unidade hospitalar Mas também não resistiu aos ferimentos Meu amigo, aquela situação, enquanto eles estiverem se matando aí Enquanto for bandido contra bandido Tudo bem, a partir do momento que acontece com o pai de família A partir do momento que acontece com o estudante A partir que acontece com o trabalhador em Manaus A gente se preocupa, sabe por quê? Porque são pessoas de bem que acabam morrendo Mas, Icardio, cadê aquela trilha sonora para a gente fazer aí bacaninha para esse pessoal? Cadê aquela trilha sonora? Sabe como é que deu? Ficaram assim, ó Fantasiado de quebra-mola Eu não vou me deitar aqui porque vai dar um problema no microfone Mas aí, ó, aqui, ó Agradeça porque não foi pai de família Mostra aqui, Chicão Agradeça porque não foi um estudante Agradeça porque não foi uma mãe Enquanto for bandido contra bandido Tranquilo Favorável Mas enquanto for um pai de família Aí sim, há de se preocupar Há de se preocupar Seis foram fantasiados de quebra-mola Aí o outro, depois, chegou e veio a óbito O que a gente pode mostrar, eu vou trazer aqui para você Traz a imagem aqui Do armamento que estava em posse dessa quadrilha Meu amigo, era muita bala Era muita arma Ia morrer muita gente aqui em Manaus Ia morrer muita gente Volta aí, meu diretor O pessoal está no clima aí, sabe do quê? Clima de carnaval já Está todo mundo aí tranquilo já Mas tem que trabalhar, meu amigo Se você perceber, esses camaradas Eles estavam tirando o poto com a arma Tranquilo Dentro da Kombi Entendeu? Fazendo aquele medo para os inimigos deles Dizendo, eu estou armado Com o que é que tu vem? Eu estou com isso aqui Sabe? Só que acabou para eles Olha só a quantidade de arma Eu quero chamar a atenção para você A quantidade de armas que eles tinham em posse Com certeza Ia ser mais de seis Ia ser mais de sete Porque eles estavam saindo Para fazer a famosa limpeza Em Manaus Eles eram de uma facção Iam matar outros soldados do crime De outra facção Mas aí O horário deles Tinha acabado A polícia foi lá Eles entraram em confronto E acabaram morrendo Acabaram morrendo Esses camaradas Exatamente Exatamente, Luiz Eu não vou comentar não Porque eu estou muito triste Eu não gosto de ver bandido morto Não gosto Eu fico assim Emocionado, sabe? Eu não tenho palavra Só que não Só que não Eu gosto de ver Eles não estavam com bíblias na mão Estavam com armas Rezar eles não iam Para a igreja Eles não estavam indo Não estavam indo para a igreja Aí se encontraram com a polícia Fazer o que? Os jucinhos carinhosos Tratam bandido dessa forma Como devem ser tratados Rocan Meus parabéns É isso que a gente quer Bandido deitado Ah, não posso incentivar a violência Apologia ao crime Quem estava com as armas eram eles Não eram eu A Rocan foi lá conversar com eles Eles não quiseram papo Então é dessa forma Que tem que ser tratado Lamento pela família Que agora deve estar sofrendo Que independente de qualquer coisa A gente não escolhe família Não é isso? A gente não escolhe Mas está aí O recado é esse Eu não sei porquê Aquele garotinho O último que estava aqui na foto Tem alguma coisa a ver? Não, né? Então tá Então é isso, pessoal Oi Então é isso Então agora Deixe isso para lá Já vão ser enterrados Já foram enterrados Se não tiver nenhum problema lá Em reconhecimento dos copos Esse momento já deve estar Embaixo de sete paus É isso? É Então tá Então sete pessoas Entre elas Mulheres Foram presas Por envolvimento de roubos De veículos E assaltos Na capital Eles também São suspeitos De roubar Uma casa E fazer Com a família refém No início deste ano Não são novato No crime não Que coloca Traz aqui na tela Pra gente Coloca na mira Com o grupo Esse veículo Fizeram as pessoas As pessoas daquela residência Reféns Só quadrilhas Só quadrilhas Quadrilhas Só especializam nisso Não pensam Não pensam em ir pra um colégio Não pensam em ir pra uma igreja Aí depois querem que eu tenha um dó Querem que eu tenha pena Entendeu? É Já Nesse mesmo caso Doutor Cícero Delegado doutor Cícero Mais uma vez Parabéns Luiz Você acompanhou Esse caso Desse furto Nessa casa Agora imagine Você está Você está em sua casa Entram os vagabundos desses Colocam arma na sua cabeça Leva os pertences Levaram o carro dessa mulher Aí agora Fão presos novamente Aí Valdir Não pode falar isso Porque São ser humanos Meu amigo Ser humanos Ser humanos É quem está lá Trabalhando É quem está na sua casa Na residência Na sua residência Como vem dizer Que isso aqui é ser humano Você Quando você passar Espero que nunca passe Quando você passar Para uma situação dessa Com arma na cabeça Dentro da sua residência Você vai pensar duas vezes Em defender um bandido desse Porque direitos humanos Você sabe que não é Os direitos Não é para os humanos Não é para os direitos humanos Luiz Você acompanhou esse caso Não é isso? Nessa invasão da residência Acompanhei esse caso Quero parabenizar O delegado Cícero Túlio Porque nós apresentamos Semana passada Os números Da DRFV Que tem aí Trabalhado E tem conseguido Desfazer Essas organizações criminosas Aqui em Manaus O que eu quero falar Sobre esse caso É o seguinte Direitos humanos A gente dá Para humanos direitos Direitos humanos A gente dá Para humanos direitos Mas essa quadrilha aí Esses camaradas Para aqui Para aqui Para aqui Para aqui Para essa imagem Para essa imagem Safado Olha que nós percebemos Quebrar o seu Sebastião Agora imagina Porque quando eu fui gravar Essa matéria Estava todo mundo ali Totalmente desnorteado Todo mundo ali Sem saber o que fazer Por onde começar Porque a violência A casa foi invadida Meus amigos Foi invadida E eles estavam em um carro Desceram fortemente armados Mas aí Belíssimo trabalho Da DRFV Sempre aí Ajudando A população E se quantificando A sempre Trabalhar Em prol da sociedade E agora só Eu quero mandar um abraço Aí para o Cicero Túlio Que eu já repeti Mandei Novamente Para que esses números Possam aumentar Novamente E olha só Um carro do modelo Palio Com a placa JUA 5516 Foi roubado na madrugada De ontem Na rua 1 No bairro Zumbi 2 Na zona leste de Manaus Nas imagens Você pode ver Que o homem passa Vê o carro E depois volta É meu amigo Ele entra na casa E leva o carro Segundo o proprietário Não havia Nada de valor Dentro do veículo Mas O carro Foi levado Olha só Vamos ver Olha só a ação dele E isso foi ontem Meus amigos Foi ontem Eu disse para vocês Que o fim de semana Foi animado em Manaus A criminalidade Está achando Que a polícia Não está nas ruas O que eu quero dizer Para você É que se você reconhecer Meus amigos Se você reconhecer Tanto o camarada Quanto o carro Você possa denunciar No 181 Entendeu? Ou você pode ligar também Para o telefone De DDD 92 9810295 9657 Na verdade Repetindo DDD 92 Ligue para o 9810296 9657 E eu quero dizer Para o proprietário Desse carro Assim que esse camarada For preso Nós vamos Mostrar a cara dele Aqui no programa Na Mira Porque o que a gente faz Aqui é representar A sociedade Nós confiamos Na polícia civil Nós confiamos Na polícia militar Nós confiamos Na polícia do Amazonas Porque essa parceria Tem dado certo E o programa Na Mira Tem divulgado Diversas operações Em que culmina aí Na prisão De vários Camaradas Bacanas Né? Não Bacanas não Eles são bandidos São bandidos Valdir Essa daí Se eu não me engano Acho que é o terceiro caso Que a gente apresenta Sobre roubo de carro Aqui Né? Tirando as operações E as outras coisas De carros recuperados Esse daqui é mais um VT Que a gente mostra Que o proprietário Perde o carro Valdir aqui em Manaus Vítima aí de assalto Exatamente Luiz Agora eu já quero também Chamar atenção Chamar atenção Para o Coronel Bonatti Que está Eu acredito Que vai fazer um bom trabalho Já começou bem O seu trabalho Como secretário de segurança Infelizmente Na maioria dessas Desses roubos Desses furtos Desses assaltos Esse meliante Pega um bem De um ser humano De uma pessoa Que trabalhou Deu-se o sol Por anos Por anos Trabalhando Para conseguir um bem E ele simplesmente Vai utilizar esse carro Provavelmente para assalto Ou para levar Para as desmanches Que nós sabemos Que tem aqui Na nossa cidade Nós sabemos que tem Vai vender Para uma micharia Então Coronel Bonatti Secretário Vamos fazer Essas abordagens É um pedido Que eu faço Que o nosso programa faz Vamos fazer Essas abordagens Nesses desmanches De carro E Também Trocar por drogas Vende Baratinho Para trocar por drogas Enquanto isso O prejuízo Fica lá Para o proprietário Aí quando 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 eu falo Isso Que um marginal Desse merece Estar deitado Eu não posso Falar Porque a apologia É o crime E hoje E hoje E hoje O proprietário Está lá lamentando Possivelmente Eu não sei O caso De apropriação Dito Mas possivelmente Ele possa estar ainda Pagando parcelas Nesse carro Pagando parcelas E vai continuar pagando Porque se eu não pagar O nome dele Vai para o Serasa Vai para o SPC Entendeu? Agora quero Voltar Chamar um caso De um assaltante Que morreu Ao invasir O mercadinho No conjunto Asvaldo Prota Na Zona Norte O local Estava fechado Aparentemente A vítima Levou um choque Veja só O proprietário Ali Viajou Viajou E colocou Uma rede elétrica Um fio Algumas coisas elétricas E esse marginal Foi lá Tentar furtar O ambiente Vamos colocar na tela Aqui para a gente Acompanhar melhor Esse caso Toda essa movimentação São de curiosos Que vieram acompanhar A ação da polícia Aqui na rua F No conjunto Asvaldo Frota Na Cidade Nova Na Zona Norte Isso porque Há suspeita De que dentro Desse mercadinho Haja o corpo De uma pessoa Na verdade Os indícios São muito fortes Há dois dias Pelo menos Os proprietários Dessa esquina Aqui da Esfirra Já haviam sentido Um forte cheiro E aí Como pessoas Aqui da área Ficaram dando falta De um morador De um rapaz Que anda por aqui Suspeitam que Ele esteja morto Ali dentro Nós tentamos conversar Com os policiais Que estão ali Naquela esquina Mas eles disseram Não estarem autorizados A dar entrevista Porém Nós viemos até aqui Tentamos falar Com moradores E disseram Que de fato Algumas pessoas Já olharam Existe o corpo De um rapaz Dentro do mercadinho O que algumas pessoas Nos relataram É que muito provavelmente Quem está morto Aí dentro Tenha entrado No estabelecimento Por aqui Parte do muro Que ficava até lá em cima Desabou Inclusive É onde nós estamos Aqui E ele pulou Para entrar Por dentro do mercadinho Não sabe dizer Se lá dentro Existe algum sistema De segurança Que possa ter causado A morte Isso só vai ser descoberto Quando a perícia técnica E o Instituto Médico Legal Chegaram ao local Mas na verdade Já tem mais de uma hora Que a polícia acionou O IML E até o momento Ele não chegou Procurou Encontrou Quem mandou ele ir lá Era dele O mercadinho Não era A casa caiu Para ti Mano Encontraram Poder É composição Então não tem o que fazer É só enterrar A polícia não tem que investigar Se o proprietário Colocou rede Elégica Não tem que investigar nada É só enterrar O proprietário Estava ali Fez o que era O que fez Foi no mercadinho dele Então Luiz Mais um caso E esse meliante Luiz Esse meliante Não é a primeira vez Que ele apronta não Ele é conhecido Lá na área Tá Muito famoso Era o tal do Tchuk Conhecido por Tchuk Era Aquele bicho assassino lá Não sei se ele tem crime Desse tipo nas costas Mas com certeza Tchuk Vai Tchuk Luiz É contigo Tchuk Eu vou gastar o meu inglês Aqui pro Valdir É Tchuk Valdir É Tchuk Valdir O boneco assassino Repita É o famoso Tchuk Que não deu pra ele Pensou que era de brinquedo Rapaz Que não ia morrer Aí ele pulou Deixa eu Deixa eu falar uma coisa O Tchuk Era conhecido Sabe como Porque ele era conhecido Como Tchuk Mas eu quero falar O nome dele verdadeiro Que é o Lucas dos Santos Elias Ele tinha 26 anos Era conhecido sim No conjunto Por assaltar diversos comércios Agora eu quero Eu quero falar Com o proprietário Desse Desse estabelecimento O senhor Tinha que colocar Uma placa Avisando ali Que tinha algo elétrico Sabe Porque os assaltantes Eles não podem se machucar Seu proprietário Eles não podem se machucar Eles tem que entrar No seu comércio E roubar E levar as coisas Entendeu? O senhor tinha que ter avisado Sabe aquela plaquinha Cuidado com o cão? É você ter colocado Cuidado com o choque Né? Porque é isso Tem que facilitar Pra essa Pra essa bandidagem Né? É isso que o pessoal pensa Meu amigo Direitos iguais Eu volto a repetir Direitos Direitos iguais Olha já Direitos humanos Pra humanos direitos Meu amigo Direitos humanos Pra humanos direitos Sabe? E eles me disseram ainda Que ele não era só conhecido Como o Che Que ele era o Spiderman Ele era o Homem-Aranha Porque ele tentou Entrar pelo telhado Abriu o telhado E pulou E ele tomou dois choques Sabe por quê? O choque de De perceber Que havia algo elétrico E o choque Que acabou matando ele Agora eu fico imaginando O pessoal da Esfirra Rapaz A pessoa O pessoal da Esfirra Perdendo o cliente aí Né? Dizendo Meu Deus Tá fedorenta Aquela Esfirra Tá podre Aí o camarada Meu Deus Eu não tô vendendo Esfirra Porque tá podre Esse cheiro aqui Mas era o camarada O tal do Lucas O Chuck Acabou pra ele Meu amigo Foi game over Zerou a vida Parceiro Zerou a vida Acabou Infelizmente A família chora Porque querendo ou não É um ente Que dentro de casa Poderia ser querido Mas era envolvido Com o tráfico de drogas Já roubou Outros lugares Entendeu? Me disseram a informação De que ele também Chegou a frequentar a igreja Mas infelizmente Não seguiu no caminho A gente sabe que não é fácil Pra quem é dependente químico Talvez aí Ele não tenha conseguido Mas ir pra essa vida Ir pra esse tipo De situação Não é nem o último caso Porque eu não desejo Isso pra ninguém Entendeu? É querer zerar a vida mesmo Meu irmão Infelizmente Acabou pra ti Olha só Em Parintins A Força Tática Prendeu um trio suspeito De realizar assaltos Na cidade Sabe quem traz as notícias? Meu amigo Tadeu de Souza Tá na mira Bom dia Luiz Bom dia Valdir Bom dia a todos Que estão acompanhando O nosso programa Bom dia parintinenses Que moram na capital Do estado Nós estamos aqui Na terceira delegacia Interativa de polícia Acompanhando o resultado Do final de semana Um trio foi preso Acusado de estar Realizando assaltos Aqui na cidade De Parintins Aqui na zona sul Da cidade A Força Tática Da Polícia Militar Apresentou Lucas Reis Pontes 23 anos William dos Santos Ferreira 22 anos E Charlie de Oliveira Santo 19 anos Os três são suspeitos De envolvimento Num assalto Ter sido praticado Por Lucas Reis Pontes E terminou preso Por populares O cabo Carlos Duane Deu mais detalhes Da prisão A prisão dos infratores Aconteceu Quando nós recebemos Uma denúncia Via centro de operações Que o infrator Tinha efetuado Um roubo A mão armada Na rua Tomazinho Meirelles No Taunaum E que o mesmo Tinha evalido Seu local Em uma moto Uma brocha Branca Com mais dois indivíduos Deslocamos até O local da ocorrência E chegando no local Colhemos informações Logo em seguida O centro de operações Informou que Um deles Tinha sido capturado Por populares Próximo a ponte Amazonino Mendes Foi onde a guarnição De locor A nossa equipe Chegando no local Averigou a situação Lá e se deparou Com o mesmo Já sendo Espancado pela população Fizemos a detenção Do mesmo E logo em seguida Ele informou Onde o outro O proprietário da moto Morava Fomos até a residência Do mesmo Conversando com a mãe O mesmo informou Que o mesmo tinha sofrido Um acidente E que tinha ido Para o padre Colombo Chegando no local Foi constatado Que o mesmo Estava junto Do outro infrator E averiguando as situações O mesmo estava Com um simulato De arma de fogo E o celular Da vítima O mesmo jogou Se de fecho Jogou numa área de mato Ontem à tarde A justiça Determinou a liberação De Werley dos Santos Ferreira E de Charlie De Oliveira Santos Segundo o despacho Da justiça A dupla Não oferece risco Para a sociedade A gente faz Todo final de semana Luiz e Valdir A gente mostra Como está o pátio Da terceira delegacia Interativa de polícia São motos Aprendidas Com proprietários Que estavam passando droga São motos Aprendidas Cujos proprietários Estão cometendo Infrações no trânsito Direção perigosa Outros embriagados Ou até mesmo Motos que estavam Com menores de idade Sem nenhuma documentação Circulando pelas ruas da cidade A polícia militar Fez uma blitz Fez uma operação rápida No meio Ali no centro da cidade Ali em frente Ao comando da polícia militar Aprendeu alguns veículos E a maioria deles Está aqui No pátio Da terceira delegacia De polícia Volto com vocês Aí no estúdio Obrigado Tadeu Não entendi Não entendi Os camaradas Não oferecem risco Para a sociedade Não oferece risco Para a sociedade Aí mente O camarada Estava com uma arma Simulacro Uma outra pistola Munição intacta Tinha acabado De assaltar E não oferece risco Para a sociedade Está de brincadeira Comigo Está de brincadeira Comigo Deixa eu ver a cara Desses três aqui Deixa eu ver se eles Não mostram risco Para a sociedade Deixa eu olhar bem Nos olhos deles aqui Para ver se eles Não oferecem risco Para a sociedade Olha só Primeiro aqui Para aqui Ele já está olhando Para mim Deixa eu dar uma encarada Para ele aqui Gente boa Rapaz Eles estavam A fantasiados Para o carnaval Olha a maquiagem Que eles utilizaram Para ir para o carnaval Eles iam sambar Em pleno bombódromo Rapaz Eles iam sambar Pega aqui Chico Pega aqui Pega o molejo Do rapaz Pega o molejo Pega o molejo Pega o molejo Meu amigo Rapaz O que é que é isso Camarada dançaram Dançaram Para a polícia Perderam para a polícia Como é que não Não oferece risco Para a sociedade Meu amigo Como que não oferece Estavam assaltando Estavam com simulacro Meu Deus Aí o policial Se sente o que Se sente lesado Porque faz o serviço Prende o camarada Leva para a delegacia E aí o que é que acontece Na audiência de custódia Ele é solto Porque não oferece Risco para a sociedade Pelo amor de Deus Não oferece risco Eu quero saber O que é que meu amigo Valdir Eu tenho até medo Do comentário dele Eu tenho até medo Do comentário dele Mas eu quero saber O que é que ele acha O que é que você acha Valdir Do camarada Que não oferece risco Para a sociedade Estava armado Estava assaltando Mas não oferece risco Para a população Infelizmente A gente temos que Nós somos obrigados A ouvir isso Nós temos Nós temos Então assim Fizeram a maquiagem Em dois O pessoal lá Treinando Para o Boi Agora em junho Fizeram maquiagem Em dois Mas não fizeram No terceiro Espero que seja Concluído tudo Lá dentro Da cela Pegue o outro Também faça maquiagem Mas eu quero mandar Uma mensagem Diretamente para vocês Para os três Meu amigo Reflito Vocês escaparam De ser linchados Reflitam aí dentro Valeu a pena Vai continuar valendo a pena Não vale Nesse momento A sua família está assim Tá Então eu quero também De imediato Parabenizar logo A polícia militar A força táxi Sempre operante Tá Sempre operante A força táxi Tanto em Faridins Manacapuru Que em Manaus Também Toda a polícia militar Os Jusinhos Carinhosos A rocã Então assim Só fizeram maquiagem Dois Por que não fizeram No terceiro Então vocês agora Já estão guardadinhos Reflitam sobre isso Pense Pense que tem lá Deus Pense sempre que tem Deus Acima de tudo Se você continuou Esse caminho ruim Mas você ainda não concluiu Você está vivo Então você pode mudar Você pode ter um fim Melhor Procure Medita no que eu estou lhe falando Não só pra vocês três Mas pra todos Que estão hoje Atrás das grades Pra quem hoje Nesse momento Pensa em sair E fazer o mal Para as pessoas Entendeu? Então vamos continuar agora Também no interior Vamos lá pra Maués E em Maués Dois homens Foram mortos No município Os dois homicídios Ocorreram em locais Diferentes da cidade E quem acompanhou isso Foi o Bruno Fonseca Foi na mira pra gente É isso mesmo Nós vamos falar De duas mortes Que aconteceram No domingo Em Maués Município Aqui no interior Do estado do Amazonas Apesar dessas mortes Terem sido No município Ambas São distintas A primeira delas Foi de Tobias Oliveira De 31 anos Ele participava De uma festa Quando foi surpreendido Por um disparo De arma de fogo Que atingiu O peito dele Já Eric Ferreira De 20 anos Ele foi morto A facadas A polícia acredita Que o crime Tenha sido motivado Por acerto de contas Informações preliminares Eles dão conta Que um homem Havia denunciado A mulher De um traficante De drogas Do município Tobias e Eric Ainda foram levados Para o hospital Do município Mas não resistiram Um dos acusados Envolvidos aí Na morte Do Eric Já foi preso E a polícia Continua investigando Cada caso Volto com você No estúdio Olha Aparentemente Aquele primeiro cidadão Lá é pessoa de bem Que a polícia Continua investigando Mas esse marginal Aí A facada Com acerto de conta Deixa pra lá A polícia Tem mais o que fazer Tem que proteger A gente de bem Esse marginal Deixa pra lá Luiz Porque Perder tempo com isso Gastar nossa gasolina Eles poderiam estar Investindo Investigando outros casos De gente inocente Que foi vítima Durante essa semana Durante o fim de semana Não A gente lamenta Mas assim Lamenta Eu não lamento A morte desse indivíduo não Os inocentes sim Os inocentes eu lamento Esse marginal aí Pra mim já foi tarde Luiz Isso mesmo Gente que incomoda A população Gente que Continua na vida De tráfico de drogas Porque quem Continua O tráfico de drogas A gente se sente mal Lamenta Porque O tráfico de drogas Infelizmente Não somente Envolve Os criminosos Mas também Faz vítimas aí De inocentes Vítimas aí Estudantes Vítimas aí Pai de família Vítimas aí Mã de família Famílias aí Que são estruturadas Que acabam sendo Afetadas Por esse tráfico De drogas Infelizmente É uma coisa Que envolve Muitas famílias Hoje Aqui em Manaus Mas que com certeza Vai ter um fim Vai ter um fim sim Pra você que dá uma cheiradinha Pra você que fuma um baseado Pra você que usa droga Pra você que financia droga Que acha que só comprando a droga Se divertindo na balada Não afeta ninguém Você afeta sim Você afeta sim Você afeta a sociedade Como um todo Vai chegar a tua hora Vai Vai sim Não adianta dizer não Não adianta mostrar o dedinho não Vai chegar a sua hora sim 11h53 Mandando um abraço Pro meu diretor Ivan Nascimento Que tá doente 10h53 Horário de Brasília Eu tava falando aqui Nari Vigia 10h53 10h53 Meu amigo Um abraço Pro meu querido Ivan Nascimento Nosso diretor Que tá dodói Infelizmente Não pode estar aqui com a gente Mas tá sendo substituída A altura pra minha querida Nari Enchendo a bola dela aqui Ela já fica toda soltinha aqui O corpo de um sargento Da polícia militar da reserva Foi encontrado Dentro de um sítio No rio preto da Eva Terra do meu querido Wendel O corpo já estava Em estado de putrefação Eita Jesus Essa palavra aí Não usa mais isso não Minha amiga Pelo amor de Deus A repórter mexe a piama Mãe de multidões Conta os detalhes aqui na mira Pois é, foi isso mesmo O corpo do sargento da reserva Identificado como Francisco Feitosa Foi encontrado dentro de um sítio O corpo já estava Em estado de putrefação E foi encontrado por moradores Que sentiram um forte odor Segundo informações da polícia O sargento foi morto A tiros de espingarda E possivelmente já estava ali Por volta de 3 a 4 dias Ele morava aqui na capital amazonense Mas iria passar todos os finais de semana Nesse sítio que fica localizado Na vila Monópolis No Rio Preto da Eva Que fica a 50 quilômetros distante Em linha reta da sede ali do município O corpo foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal E a Delegacia de Homicídios e Sequestros Vai investigar mais esse caso Se foi latrocínio Ou um acerto de contas Eu volto com você ao estúdio Meu amigo Rio Preto da Eva Terra ali daquelas águas correntes Igarapé bacana Terra do Wendel Inclusive o Wendel não fala dessas situações não Porque ele tem medo de sujar a terra dele Disse que olha Mas infelizmente um crime Que acontece dessa forma Uma coisa muito cruel Que acabou acontecendo com esse sargento Eu quero que a polícia continue investigando E se encontrar A gente vai ampliar aqui nessa tela aqui Eu quero dizer para você o seguinte Para que você tome cuidado Principalmente quando são locais Um pouco distante da cidade Que você possa estar sempre acompanhado de alguém Não importa se você esteja armado Mas nunca esteja sozinho É importante isso Porque tem gente invadindo A gente não sabe Porque tem gente que mata por celular Tem gente que mata até por causa do aumento do som Já mostrei aqui para vocês o caso Isso mesmo De um camarada que morreu Porque o som dele estava alto O cara foi lá e desferiu facadas contra ele É meu amigo Hoje a gente não sabe Quais os motivos que levam à morte É muito supérfluo É muito pequeno Mais um homem morto Infelizmente um policial militar Valdir Morto Não foi aqui em Manaus Mas em Rio Preto da época Eu vou já chamar o Valdir Sabe por quê? Porque o interior do Amazonas Foi cheio de homicídio De gente presa E eu vou lá para a Tefé Dois detentos foram recapturados Aí sim meu amigo Dois detentos foram recapturados Isso é notícia boa para a polícia Isso é notícia boa meu amigo É Eles fugiram da unidade prisional de Tefé Na madrugada de domingo E um ainda estava fora E um ainda está foragido Mas vai ser encontrado Vai sim Sabe quem falou isso aí? O nosso querido amigo Bruno Fonseca na mira Olá Isso mesmo Nós vamos falar agora Da ação de três presos Lá do município de Tefé Que ficam ali na unidade prisional Do local do município Eles nesse domingo Tiveram a ousadia De simplesmente quebrar A solda de uma das barras de ferro De uma cela Por onde passam as refeições E simplesmente Pularam o muro do presídio Aí a polícia Agindo ali na busca Desses três presos Que fugiram Conseguiram recapturar Em via pública Ítalo Diego Martins da Costa E Elkson Charles Rodrigo Eles que estavam ali Passeando no município de Tefé Tentando pegar um ar puro Foram aí recapturados Já o Elton de Souza Silva Ele segue foragido E está sendo procurado Pela polícia Eles voltaram Os dois Voltaram ali Para a unidade prisional De Tefé Já o Elton Ainda está sendo procurado Tem que voltar Para o lugar Onde a justiça Te colocou Né Elton Eu volto com vocês No estúdio Obrigado João Lufonseca Meu amigo Eu mostro O que acontece Na minha terra Eu mostro Tefé é uma terra abençoada E eu tenho certeza Que a polícia Vai conseguir Recapiturar Esse terceiro Foragido Sabe por quê? Porque já mostrou Aqui onde ele está Traz a foto dele aqui O vulgo buraco Deve estar em algum buraco Entocado aí É só procurar Que vai encontrar Esse camarada Deixa aqui Não coloca na tela não Traz aqui para mim Vamos dizer o seguinte Nós sabemos Que o interior Né A corporação Né A polícia Trabalha com Menos policiais No interior Valdir Exatamente Então é importante Dar uma atenção maior Não é isso? Exatamente É um efetivo É um efetivo Muito pequeno Nós sabemos De todos os levantamentos Olha aqui Todos os levantamentos Já foram feitos Nós sabemos De um efetivo Muito pequeno Tá aqui O animal Está solto Tem que ser enjaulado Esse animal Tem que ser enjaulado Gente boa Então quem vê Esse animal passeando Por aí Que eu acredito Que ele não esteja Mais no interior Pode ter vindo Para cá Para Manaus também Né Então vocês aí Tira uma fotinha Do teu telefone Ande com ela No telefone Tá E ande por aí Vê um suspeito Compare Tá na dúvida Chama a polícia E recorde Eu estou sabendo Que a Meia Chapeama Esteve logo lá Em Rio Preto da Eva Comprou bastante tapioquinhas E não trouxe para a gente Luiz É mesmo é bom dia Quem está vendo disso Mas é isso Luiz Que agora As pessoas que estão em casa Possam acompanhar Que estão acompanhando Esse caso Tira essa foto E passa Nos informe A 181 Ok E sabendo que Sempre Sempre O seu anonimato Vai estar garantido Aqui ninguém vai expor ninguém Aonde que se expõe aqui Somos nós Nesses marginais aí De facções Nós não temos medo de vocês Porque quem nos defende aqui Está lá em cima Com certeza Tá bem Combinado assim Então é isso Toma atenção Olha só Meia Chapeama com certeza Vai trazer uma tapioquinha Para a gente né Amanhã Já aguarda Para aguardar aí Porque ela não trouxe De quando ela veio E também O Ender vai trazer Tucumã Para a gente Lá do Rio Preto da época Com certeza Agora gente O Dano de Assunto Daqui a pouco Vem o programa da comunidade Que mostra As dificuldades Que você enfrenta Na rua da sua casa Na sua comunidade No seu bairro Eu quero chamar Eu quero chamar ela A Márcia Lasmar Que hoje Ela está com a camisa Rosé Olha aí Rosé Não Aqui é Rosé Minha amiga Aqui é Rosé Aqui é Rosé Mas ele está me dizendo Que é laranja E para mim é Rosé Aqui na tela Márcia É laranja Márcia Manda um abraço Para o pessoal Da Tubarão do Norte Princesa de Manacapuru Princesa de Solimões Tubarão Norte Tubarão do Norte Tubarão do Norte Um grande abraço Um grande beijo Todo mundo aqui Da nossa equipe Do programa da comunidade E do Namira também Tchau, tchau Tudo bem aí Minha nossa Tudo certo, né Um beijo Bom trabalho Até amanhã Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau